Lembrando que vai ser um ano de eleições, e nós vamos falar sobre essa situação toda agora com o Eduardo Velho, que é economista e também economista-chefe e sócio da JF Trust e Asset. Eduardo Velho, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, na verdade, se deu uma condição diferente ao que o mercado esperava que fosse anunciado ontem. Ele falou que não contam com crédito extraordinário, mas se discute alguma forma para viabilizar esses R$ 400, sendo que haverá esse complemento ao longo do ano que vem. É mais ou menos o que o mercado temia ontem, não é, Eduardo? É, não há uma mudança em relação ao que aconteceu ontem no mercado. O mercado ontem ficou estressado, ficou muito nervoso em função dessa expectativa que a política fiscal, ou seja, a política econômica do governo mudou realmente de forma estrutural, ou seja, o governo vai gastar mais até a eleição, está muito claro isso. Os próprios posicionamentos nas semanas anteriores foram claros, o governo está aprovando o varicais, o suicídio, modificou o preço do ICME, a tarifa, o ajuste do preço do STI para reduzir a inflação futura, tem o interesse, o Bolsonaro tem o interesse também de reduzir o reajuste também da energia elétrica, tentando influenciar na devolução da bandeira vermelha a dois, da escateia que fica para baixo, ou seja, o governo vai implementar essa política fiscal, os posicionistas, mas o mercado está precificando um conjunto de medidas expansionistas. Obviamente, há espaço fiscal, sim, há espaço fiscal, e o déficit público ano que vem também não é muito alto. Porém, para a perspectiva da dívida pública, é ruim, porque o Banco Central vai ter que reagir, possivelmente, e consequentemente, com menos crescimento e mais taxas de juros, as previsões da dívida pública bruta deverão subir. Agora, é curioso tentar ver de onde vão sair os recursos para o financiamento do novo programa social, sem se considerar o crédito extraordinário, porque o ministro João Roma disse exatamente isso, que não está sendo aventada essa possibilidade. Nós ainda vamos ver a apresentação do texto da PEC dos Precatórios, se pode incluir alguma mudança referente a isso, alteração do teto. O que você espera, Eduardo? Olha, eu acho que ele deu algum sinal ali já. Os benefícios, sendo transitórios, ou seja, o auxílio emergencial, o auxílio Brasil, uma parte deles, ou toda parte, ser transitória, ela respeita a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, você só não respeita a lei se você cria uma despesa permanente. Aí, nesse caso, o governo teria que mostrar, na hora, uma fonte de arrecadação. Senão, poderia haver até um impacto, alguma especulação sobre o processo de responsabilidade contra o presidente. Então, me parece que vai ser o seguinte, eles vão expandir os gastos, isso é uma decisão do Executivo, e vão tentar respeitar a LRF, colocando benefícios transitórios, e reduzindo também a via PEC de precatório, limitando a despesa de pagamentos precatórios, para poder ter caixa, não só para as remendas, como também para esses benefícios. Agora, uma grande questão de arrecadação é que o governo não deve estar contando mais com aquela receita da reclamação, a taxação dos dividendos de lucros, que até mesmo o relator já falou que nem quer colocar para votação. Mas, um sinal é esse, a expansão de gastos, em consequência, não tem tanta receita, esse é um cenário que eu acho que é bem atrativo, e o mercado continua ainda com uma rente de 3 mil dólares em lucros. É, na verdade, tem um respeito formal à lei de responsabilidade fiscal, exatamente porque se lança a mão dessa questão do temporário, então você não tem que ter a garantia de uma fonte de receita, e eles vão buscar em algum lugar, vão tentar ajeitar o orçamento, mas isso não impede que haja um aumento do endividamento, aumento do rombo fiscal e tudo mais. É, não é... Avali que realmente o aumento do déficit fiscal do governo, se é fiscal primário, que não conta a despeda de juros, não vai ser tão alto para o ano que vem, não é tão problemático. A questão é que o mercado, os investidores em geral, eles estavam sempre contando o controle dos gastos, e com a âncora fiscal hoje, que atualmente é a regra do teto dos gastos públicos, que foi aprovado no final de 2016, no início do mandato do Temer, que substituiu a Dilma após o impeachment. Então, me parece que o cenário é esse, você vai perder um pouco a âncora fiscal, uma certa referência do teto dos gastos, com mais despidos sendo excluídos, com mais benefícios transitórios, também que vão estar do jeito da LRF, mas vão aumentar um pouco o déficit, e o governo realmente visando uma expansão dos gastos, visando um pouco a eleição credencial de 2022, hoje é o que me parece que é o cenário. Mas eu vejo assim também que foi um cenário tão ruim para o déficit. Porque eu vejo que a reação do Banco Central, pela sinalização de onde, dos diretores do Banco Central, é que eles poderão até acelerar a alta dos gastos. Perfeito. Porque quando tem mais gastos fiscal, para avançar esse efeito inflacionário, você, principalmente, o governo federal teria que levar o jogo. É isso, conversamos com o Eduardo Velho, que é economista-chefe da JF Trust Asset. Eduardo, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise, bons negócios a todos.